Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Quero ver, tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Quero ver, tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser